Fala galera do DVJP e hoje a gente vai jogar, é, espera, espera aí galera, guarda um momento aí, a gente vai jogar esses, todos esses jogos, então já, menos esses né, menos esse, então, então vamos lá, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e aperte o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso, então vamos lá, começando com o Tendermen, acho que é só, se tiver, se tiver errado galera, me desculpem, tô aqui na primeira fase, bem vindo ao, oito, 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 oito. Então é só, mas vamos começar, então jogar, eu vou com o Denny, o Denny é o melhor. Tá, vamos começar aqui, galera Tá, vamos começar Galera, esse guarda aqui tem proteção Ai, todo mundo dando Toma Toma Esse daqui até que é fácil Ai, tô levando dano Pronto, acabei com todos e perdi muita vida Vou pegar a moeda aqui Opa, vou conseguir comida Galera, vou assistir um vídeo rapidinho e já volto Na velocidade da luz Galera, voltei na velocidade da luz Eu não disse Ai Puxa Deus do céu E agora como eu subo É você que reinicia essa fase Galera, vou reiniciar essa fase Vamos lá Galera, vamos lá Galera, vamos lá Galera 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Galera, já volta! Que nova velocidade da luz! E para os intervalos deste jogo, Roberto Gomes Serqueira! Meu Deus! Galera, vamos! Não dá mais uma empilgada no pano velho. Pano velho? Você pode falar pano velho. Puxa! Nossa, galera! Era aqui! Meu Deus do céu! Como sou burro! Meu Deus do céu! É! 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 Nossa Senhora é a padroeira do Brasil? Nunca? Não? Nunca. Olha a história dela, onde ela veio, quem foi ela? Você sabe como que ela era? Ela não era mais do que um pau preto, carbonizado. Aí o cara olhou e falou, nossa, sabe quando você olha uma nuvem de um carneirinho? Ou qualquer outra coisa, por exemplo, nossa, parece uma santa, ele, um rosto. Aí chegou, colocou um pano e fez um pano. O menino do Brasil veio da, não sei se foi da África, não sei de onde veio. Pega pra você ver a história. Mas como o povo cai no ponto de tudo, né? Na crença. Agora, o padre, ou o padre, o padre Cícero, ele sim é do joseiro do norte. Opa! Eu só não fui canonizado com o meu padre, né? Hummm. Você toma aquela outra lá, como é que é? Peguei Shuriken. Hã? O que é que eu tenho que ficar? Opa! 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 Por que você aclama a Umbanda, o Candomblé? Meio que vira um inúm nacional na boca de todo mundo. A maioria é sarrata. O batuque em cima. Você tem esse outro, viu? O batuque em cima. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto